Desde o Ministro das Finanças, também ter pedido à Comissão Europeia para que evitasse estas sanções a Portugal. Não foi esse o sentido da comunicação que foi feita. O que se passa é que nós tomámos conhecimento, através da comunicação social, que nesta fase a Comissão Europeia poderia estar a equacionar a possibilidade de aplicar sanções a Portugal no âmbito do procedimento por déficit assistivo. E creio que é nossa obrigação, uma vez que a doutora Maria Luís Albuquerque foi Ministra das Finanças e ao Primeiro-Ministro, de poder, junto da Comissão Europeia, argumentar aquilo que nos parece ser relevante no quadro do procedimento por déficit assistivo, chamando a atenção que em 2015 o déficit em Portugal, relevante para efeitos de procedimento por déficit assistivo, foi de 4,4%, mas que isso inclui 1,4% de medidas de impacto sobre a resolução do banífero, que não foi tomada pelo anterior Governo, como é público, mas que, descontado esse efeito que no fundo teve em conta a necessidade de garantir a estabilidade financeira do país, o déficit foi de 3%. E isso significa que no quadro da própria orientação estabelecida pela Comissão Europeia, não é motivo para agravar sanções contra um país. pode, eventualmente, adiar por um ano a saída do procedimento por déficit assistivo, mas não é razão para penalizar um país. Agora, como todos sabemos, há outras matérias que têm de ser analisadas, nomeadamente o facto de o país se propor, no ano de 2016 e nos dois anos seguintes, manter um déficit claramente abaixo de 3%, e admitimos que possa haver dúvidas sobre isso, mas isso é uma matéria que tem de ser esclarecida entre o Governo de Portugal e a Comissão Europeia, na medida em que estamos a falar, daquilo que representará o esforço efetivo que o país vai fazer para manter, digamos, Portugal com um déficit abaixo de 3%. Eu estou convencido que, se essa for a vontade do Governo, haverá um entendimento com a Comissão Europeia que dispensará qualquer necessidade de aplicar sanções a Portugal. Isto é uma aproximação ao Governo ou há alguma tentativa de consenso? Isto é uma necessidade corrente do nosso dia-a-dia, que é, na transparência da relação com a Comissão Europeia, não contribuir pelo silêncio para que se adense qualquer dúvida sobre o que é que representa o déficit de 2015, sendo que o de 2016, em diante, cabe, evidentemente, ao Governo que está em funções, diligenciar, junto da Comissão Europeia, de acordo com aquilo que é a estratégia que estabeleceu, e para nós é importante, continua a ser importante, Portugal sai do procedimento por déficit cívico, como é verdade. Está a vincar que deixou o déficit no patamar dos 3% e agora o desafio é deste Governo. O que eu estou a dizer é que não há nenhuma razão para agravar o tratamento da Comissão Europeia para com Portugal dentro do procedimento por déficit cívico, na medida em que, fora o que foi contabilizado por causa do Banif, nós não tivemos um déficit acima de 3% em termos nominais, é isso que interessa. 4,4 menos 1,4 do Banif é 3%. Ora, 3% significa que nós estamos a cumprir com aquilo que era importante para não ter um déficit excessivo em 2015. Se tivermos de sair desse procedimento passado um ano, porque todas as medidas contam, não há, no entanto, razão para penalizar Portugal pelo esforço que efetivamente fez. Ele foi efetivo, não foi a fazer de conta, como todos sabemos. Ficou incomodado com esta rigidez? Qual rigidez? Perante a rigidez da Comissão Europeia? Eu não sei, porque não sei se a Comissão Europeia vai aplicar sanções a Portugal. A única indicação que nós temos são indicações veiculadas pela comunicação social, que é uma coisa diferente. Não sei quais são as fontes que a comunicação social ou a que fontes atribui credibilidade para avançar com esta ideia. O que acho é que não temos de esperar por resultados que possam ser surpreendentes e, portanto, devemos cumprir um dever de diligência junto da Comissão, suscitar a informação que é adequada. Não é que o Governo não tivesse esta informação na sua disposição, porque o Ministério das Finanças tem um novo Ministro, mas tem lá a informação. Mas é nosso dever contribuir para esclarecer este tipo de situação junto da Comissão Europeia. Mas o PSD assume alguma responsabilidade pelo déficit de 2015, caso haja sanções por parte da Comissão Europeia? Repare, nós, acho que não posso ser mais claro do que isto. O ano de 2015 coube, em 11 dos 12 meses, a responsabilidade de execução do PSD. Felizmente, essa execução revela-se de acordo com aquilo que é importante para o país. Se descontarmos uma medida que não foi decidida por nós e que valeu 1,4 pontos percentuais do PIB em déficit, nós tivemos um déficit de 3%. O que significa, portanto, que não foi um déficit superior a 3%, foi um déficit de 3%. Isto não me parece que seja razão para aplicar sanções. Se um quadro desses puder vir a ser discutido, é com certeza porque haja dúvidas sobre a capacidade para, em 2016 e anos seguintes, manter o déficit claramente abaixo de 3%. E eu estou convencido que o Governo, se essa for a sua vontade, e o Governo tem dito que é, saberá, junto da Comissão Europeia, mostrar que o país terá um déficit inferior a 3% este ano. Agora, eu não posso responder por isso porque não sou Primeiro-Ministro, nem estou no Governo. Muito obrigado.